Hoje, um pouco mais curto, o jornal está um pouquinho apertado, mas ainda tem muita notícia no nosso Edição das 4, e por isso nós vamos até o Rio de Janeiro com minha colega Bárbara Carvalho, que vem para a conversa comigo. Pois é, né, Cury, porque hoje é um dia especial. A Cris começa no Conexão de manhãzinha, na segunda-feira, e ela ficou com a gente aqui no Edição das 4 por muito tempo. A gente vai mostrar um pouquinho dessa passagem e já volto a conversar. A minha amiga Cristiane Pelagio, jornalista nota mil, que eu amo, admiro, salve, salve, sabe tudo de TV ao vivo. Maria, boa tarde, é uma delícia receber de você, estou até emocionada, juro por Deus. E eu estou de volta justamente no ano em que a Globo News completa 20 anos. Olá, uma boa tarde para você, eu sou a Cristiane Pelagio, e o Jornal da Globo News, Edição das 4, começa já indo ao vivo aos Estados Unidos, acompanhando uma entrevista coletiva do presidente Barack Obama. assunto para minha amiga Raquel Carrembu, ao vivo, lá direto de Washington. O Estado Islâmico reivindica os ataques que deixaram 30 mortos e mais de 200 feridos em Bruxelas. Daqui a pouquinho, Michel Temer vai fazer o primeiro pronunciamento como presidente em exercício. Aqui no Jornal das 4, a partir de hoje, a jornalista Natuza Neri passa a comentar todos os fatos da política em Brasília e também vai trazer muito bastidor aqui para a gente. Vocês viram que a Natuza Neri já está aqui? Boa filha, casa boa. Isso aí, finalmente. Ana Florival do Cruz, já estão aqui no telão comigo, até brincamos, né? O Ricardo falou outro dia, não, nome de consenso? Vamos mudar isso, né, Ricardo? Ana, vamos para você. Maravilha, Nilcinho, como sempre, um show. E hoje em Las Vegas, o maior massacre com armas de fogo da história dos Estados Unidos. A gente costuma falar aqui no Edição das 4, da crise na saúde. Tem criança, tem adulto, tem idosos. Esse é o retrato da saúde pública aqui no nosso país. A longa espera é citada por 35% dos brasileiros que moram no norte e centro-oeste. Aqui não tem saneamento básico, coleta de lixo e nem água encanada. Esse aqui é um dos centros cirúrgicos do Instituto do Câncer aqui de São Paulo. Um dos pouquíssimos hospitais públicos do Brasil que tem cirurgias robóticas. A cantora e compositora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu nesse acidente. Primeiro dia de Jogos Olímpicos aqui no Rio. A gente está tentando entrar na arena do judô. Estamos a meia hora aqui na fila. Quando cantam no meu ponto, 10 segundos, tudo muda. O Jornal da Globo News, edição das 4, faz uma coertura especial direto de Suzano, aqui na região metropolitana de São Paulo. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. Obrigadíssima. A gente vai se despedir. Mas você continua. Beijada. Nossa, gente, eles querem me matar, né? Ai. Nossa, fiz muita coisa nesse jornal aí. Foram quase sete anos aqui. Muita coisa que vocês separaram aí para mostrar para mim. Eu não me lembrava, de verdade. Estou muito emocionada. Muito, 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 muito obrigada a todos vocês, a todo mundo aqui que está nos assistindo, a essa equipe maravilhosa, a todas as equipes que passaram aqui pela edição das 4. Ai, gente. Estamos todos emocionados, Cris. Você sabe que é uma família. Foram quase sete anos, como você falou. Eu repito para todo mundo que você é extremamente generosa, profissional, versátil e que você é interessada. Você se importa com as pessoas, com as coisas. Muitos assuntos, né? Você domina brilhantemente, eu diria que todos, mas especialmente aqueles que têm a ver com as pessoas, com o povo brasileiro, saúde, educação. E você toca a gente fazendo esse tipo de jornalismo, né? Quem está aqui também para falar um pouquinho sobre a convivência com você é o Guilherme Rios Cardoso, que representa muito dessa sua passagem pela edição das 4, porque foi editor executivo do jornal por muito tempo, agora em frente às câmeras novamente. Guilherme, fala um pouquinho aí. Ô, Bárbara, é um prazer imenso estar aqui na Despedida da Cris, jornal da Globo News, edição das 4, vendo esse clipe em que eu participei de muitos desses episódios, muitos desses momentos com ela. A gente criou esse jornal junto, praticamente. Eu lembro quando, em 2015, quando a Cris saiu do jornal da Globo e nos avisaram que ela viria para a Globo News e depois nos avisaram que ela faria um jornal das 4 da tarde, que ela ficaria em São Paulo e que nós ficaríamos aqui no Rio de Janeiro montando esse jornal. Foram meses nos preparando para a estreia, que foi no dia 29 de fevereiro, a gente mostrou essa imagem. Foi um trabalho muito árduo, muito exaustivo, mas que deu muito sucesso. A gente teve um período de muito trabalho e que a Cris foi fundamental nesse sucesso. Toda a qualidade, toda a capacidade, todo o talento, o carisma que ela tem. Ela é uma pessoa extremamente dedicada, extremamente profissional e perfeccionista. Cris, eu quero te desejar mais sucesso ainda nessa sua próxima missão, no Conexão. Deixe-se a sorte também a Júlia Doelib e o Tiago Weld, se vão assumir o Jornal das 16. Agora, Cris, eu tenho certeza que com todo o seu talento você vai continuar brilhando demais. É um prazer imenso ter trabalhado com você por mais cinco anos nesse jornal. E uma honra maior ainda ter me tornado seu amigo durante esse período. Nossa, não tenho nem palavras para agradecer a vocês. Eu considero todos vocês que estão aqui meus amigos pessoais mesmo. O Guilherme, como ele disse, estava lá no primeiro dia, que foi exatamente isso, 29 de fevereiro de 2016. A gente está há quase sete anos no ar com esse jornal, que eu tenho certeza que vai continuar brilhando, sendo um sucesso como sempre. Obrigada de verdade a todos vocês. Agora, espero todo mundo no Conexão, tá bom? Um beijo, bom fim de semana. A gente que tem a agradecer. Ó, Cris, eu adorei trabalhar nesse período todo contigo. Você me acolhou na edição das quatro. Eu aqui em Brasília, eu disse, gente, eu quero fazer a edição das quatro. E aí, agora, fiz durante esse tempo todo. E agora nós vamos nos encontrar mais cedo, né? Mais cedo a gente se encontra agora no Conexão. É isso aí. Obrigada de verdade a todos vocês. Bom, pela última vez eu vou dizer que você fica agora com a edição das seis, a Leilani Neubert. Hoje, como vocês viram, foi a minha última apresentação aqui. Segunda-feira, são Globo News, das nove da manhã, a uma da tarde, com a Leilani Neubert, a Camila Bonfim. Eu vou começar a dar bom dia para vocês. Meu, muito obrigada a toda essa equipe, editores, repórteres, cinegrafistas, produtores, comentaristas, nossos colegas do estúdio, do camarim, do figurino, todo mundo que está aqui há quase sete anos, levando informação de muita qualidade. Um agradecimento especial a você, que me acompanhou esse tempo todo. Te espero agora a partir de segunda, no Conexão. Até lá. Ai, gente, vai ser um pouco do coração. Mas não consegui falar aqui. Ai, que linda. Obrigada.